Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Thiago Foguete e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é o PPT, o que é o Pro Palper Tour, né? Como faz para participar, quem pode participar, como faz para sua comunidade se aderir a gente, o que vai ser este evento, quando vai ser este evento, qual a premiação deste evento E vou explicar também para vocês um pouco da nossa ideia, né? A galera que já faz parte da nossa comunidade aqui, explicar um pouco para vocês tudo o que a gente quer fazer de benefícios para o Palper do nosso Brasil Então, bora para a vinheta que eu vou falar algumas coisas muito legais para vocês Para começar, vamos falar aí o que é o PPT, né? Parece uma sigla de partido político, mas não é, fiquem tranquilos PPT é Pro Palper Tour E o que é o Pro Palper Tour, né? O Pro Palper Tour, na verdade, seria uma série de torneios organizadas aí de brasileiros para brasileiros A nossa ideia é juntar as comunidades do Brasil afora, de todo o Brasil E conseguir juntar assim, né? A longo prazo, não sei, a curto prazo, vamos ver Depender do que a gente vai conseguir, do que a galera vai aderir A fazer um torneio muito, muito grande presencial Conseguir fazer uma premiação gigantesca Conseguir fazer a pena você, de qualquer lugar do Brasil Viajar para jogar em qualquer lugar do Brasil Porque, tipo, cara, se eu fizer um top, vai conseguir pagar as minhas despesas Nós sabemos que o maior problema do Brasil é justamente a dimensão, né? A gente sempre vai comparar, por exemplo, com o Palper Guedon A Itália é muito menor, então isso é mais fácil para eles viajarem Fica mais barato para eles viajarem E a premiação deles ali acaba que cobrindo muitos custos para quem faz a premiação E lá bate 700 jogadores Eu tive o prazer de estar lá A organização foi maravilhosa, foi tudo muito bom E nós queremos, né? Eu não sou eu que estou fazendo isso sozinho Eu também não vou citar todos os nomes Mas, porque eu vou esquecer alguns Mas eu quero que vocês saibam Que a organização é muito forte Nós queremos aí fazer Chegar a um ponto de fazer um torneio brasileiro aqui Com 500, 600, 700, sei lá, mil pessoas Sim, é o nosso sonho de trazer o Palper Guedon Brasil aqui Para a gente conseguir realizar Então, esse é o PPT Uma organização que está sonhando E vai realizar o maior evento ainda desse nosso Brasil Vocês podem perceber que aqui, deixa eu ver Aqui, aqui embaixo, está aparecendo aí várias e vários logos, né? Então, quem pode participar? Todas as organizações, as maiores ligas, circuitos, eventos do Brasil Pode participar Vou dar um exemplo Ou alguns exemplos aqui Nós temos aí o Nordestão O Nordestão faz parte aí agora do PPT Nós temos a Next Level A Next Level que gera o torneio Faz parte do PPT O Circuito de Roraima E sei lá, tantos outros aqui Que eu não fiz uma colinha, então vou esquecer Mas todos eles e todos vocês podem participar Ou seja Se você ainda não faz parte Não entrou para o PPT Não veio conversar com a gente Aqui na descrição do grupo Tem um link do nosso Instagram Ali você vai receber a sua resposta, né? Tipo, ah, Foguete Eu organizo aqui na minha cidade Seja ela qual for Uma comunidade Eu organizo aqui um evento Ou já existe aqui na minha comunidade Um evento que acontece trimestral, semestral Uma vez por ano Nós temos um evento legal E como que a gente ganha com isso? Como faz para fazer parte disso? Como que a nossa comunidade vai ajudar e ser ajudada? Vem falar com a gente Que essas respostas, elas serão no privado, né? É mais fácil conversar com cada um Cada situação seja explicada E que você é organizador Entre no nosso grupo Para você também fazer parte disso E saber aí O que vai acontecer nesse futuro Do nosso Pauper do Brasil A nossa ideia, ela é muito grande Nós precisamos de todas as comunidades aí Que a comunidade em geral esteja com a gente Então, se você faz parte de uma comunidade Se você gerencia, né? Essa comunidade Vem fazer parte com a gente Se você joga o evento de alguma comunidade Fala para o cara lá que organiza Você fala, irmão É o seguinte Viu um vídeo do Foguete Eles estão tentando organizar uma parada muito legal E está convidando as pessoas Os jogadores E os responsáveis Para fazer parte Troca essa ideia lá com ele lá Que aí você vai Não vai se arrepender E para aderir a gente É muito fácil, né? Como eu disse É só você clicar aí no link do Instagram Que é um canal direto nosso Pode mandar mensagem para mim também Que eu passo o contato Você vai ser muito bem recebido A gente vai explicar para você Tudo o que está acontecendo Quais são as nossas ideias E o que nós queremos Para esse nosso Brasilzão Nosso pauper do Brasil Nós temos aqui um número de jogadores gigantesco no Brasil Nós queremos sim Conseguir de uma hora Organizar e juntar O maior número de jogadores Para sim Descobrirmos os melhores jogadores do Brasil Todos presencial ali Muito legal Mas agora Vamos falar um pouquinho sobre Como vai ser o nosso primeiro evento E o que é esse primeiro evento? Nós estamos chamando ele de evento teste E aí Como que é? Nós ainda somos uma organização jovem Mas com pensamentos muito grandes E ideias gigantescas Então Nosso primeiro evento Devido aí Como eu já disse As dimensões do nosso Brasil Nosso Brasil é muito grande Ainda Não vale a pena viajar Para o outro lado do país Por uma premiação grande Mas que não paga as contas Eu sei muito bem como é Eu já viajo aí Para jogar um evento aqui Outro ali Eu sei como é complicado isso Mas Então Este nosso primeiro evento de teste Já tem data marcada Vai ser dia 25 de janeiro De 2025 Então já marque na sua agenda E este primeiro evento Como teste Ele será feito no Magic Online Tá bom? Eu sei que tem muitos aí Que não jogam o Magic Online Mas Pode ser uma Possível ideia Para você de repente Vir para o Magic Online também Nós pensamos em fazer este primeiro No Magic Online E os próximos Já ir tentando fazer E já ir conseguindo fazer Presencial A nossa ideia É conseguir fazer um torneio Sei lá Um exemplo aqui Em São Paulo Um em Minas Um no Nordeste A gente vai tentar Mapear esse nosso Brasil Para que seja legal Para todo mundo Então Este primeiro evento Ele será um evento Open Tá? Ele é um evento Aberto E todo mundo Pode jogar Nós ainda estamos Fechando as ligas Recebendo novos membros Recebendo a galera Das ligas Que fazem por aí Como eu já comentei Então Por enquanto A gente ainda não está Fazendo classificatório Ou isso ou aquilo Nós primeiros Vamos fazer um evento Aberto Para toda a comunidade Valor de inscrição Premiação Muito em breve Eu trago para vocês Mas as nossas expectativas É que a gente consiga ir Pelo menos Muito mais do que 100 jogadores A gente consiga uma premiação legal E mais uma coisa aqui Que eu quero deixar para vocês Se você então Conhece um lojista Você gostar Ou você é um lojista E gostaria de falar Poxa Como eu participo disso Aproveita Que ainda estamos aí No início Então nós temos aí Alguns planos para você Queira ser nossos parceiros Temos uma coisa bem interessante Sobre divulgação também Nós queremos juntar E queremos organizar Todo esse palper nacional Então Fiquem ligados Porque vem uma coisa Muito, muito grande por aí E você pode fazer parte disso Então Chame o seu lojista Chame a sua comunidade Chame o organizador da liga Pede para ele falar com a gente Mostra esse vídeo aí Para os seus amigos Porque a nossa ideia Ela é muito grande E a nossa ideia Vai acontecer E nós pedimos aí A sua ajuda Então Só para dar aquela Recapitulada Nós somos O PPT O Propalper Tour Nós queremos organizar Um evento gigante No nosso Brasil E muitos outros Depois disso Nós queremos aí Juntar as comunidades Todas do Brasil inteiro Do sul ao norte Nós queremos Todo mundo com a gente Então Convide os seus amigos Convide a sua comunidade Convide o seu lojista Vem trocar uma ideia Vem trocar uma ideia Com a gente E nosso primeiro evento teste Será no dia 25 de janeiro Que muito, muito em breve Vocês terão aí já O link para comprar o ingresso Vocês terão aí O valor da premiação Vocês terão aí Algo muito, muito legal Nosso primeiro evento teste Será feito no Magic Online Tá bom? Primeiro evento No dia 25 de janeiro De 2025 Então Assim que acabar as festas De ano novo Já se prepara Porque vem aí Algo que vai mudar O nosso pauper Do Brasil Do Brasil